Vamos falar agora sobre os casos de agressão contra os menores. Como exemplo, nós vamos falar sobre o caso de um homem que não teve ainda o nome informado e acabou sendo preso em flagrante e suspeito de agredir a própria filha, uma adolescente de 14 anos aqui no bairro do Tabuleiro do Martins. Um outro caso que acabou ganhando uma grande repercussão, e repercussão inclusive nas redes sociais, ocorreu lá na Bahia, em que um pai acabou batendo na filha e ainda a sacudiu na areia da praia. Por que tamanha violência tem acontecido? Para discutir sobre esse assunto, eu vou chamar a Maria Maciel ao vivo nesse exato momento, para que a gente possa saber como é que a gente pode denunciar casos como esses, por exemplo, que nós citamos agora, e a quem devemos procurar. É importante, nesse caso da Bahia, o pai simplesmente deu nas duas filhas, uma de 7 e uma de 10 anos, a de 7 apanha violentamente com uma sandália e depois ele pega a garota de 10 anos pelo pescoço, levanta e joga na areia. Para que esse exagero? Para que essa violência? Maria, primeiro muito bom dia a quem devemos procurar como fazer então para quem quiser denunciar. Bom dia, Wilson. Como a gente vê, não existe justificativa para agressões como essa. Mas olha só esse dado que preocupa. Casos como esse, acontecem quase todos os dias em todo o Estado. E é por isso que eu vou conversar agora com a Samila Gouveia, que é superintendente da criança e do adolescente, que também faz parte do Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Bom, esse tipo de violação, essa violência física contra crianças e adolescentes, como agir em situações como essa? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Wilson. Então, esses casos de violência, eles precisam ser acompanhados pela rede de proteção. Ou seja, sempre que um familiar ou que alguém presenciar esse tipo de violência, precisa ser denunciado. Então, no Brasil, esses casos, eles vêm aumentando consideravelmente. E por isso que em 2014 foi sancionada a lei do menino Bernardo, mais conhecida como a Lei da Palmada, né? Então, onde orienta esses pais, esses educadores, sobre a educação não violenta. Então, essa cultura de que precisamos agredir fisicamente para educar, ela precisa ser interrompida. Então, essa lei, ela vem para conscientizar a educação não violenta. Então, nós precisamos que a nossa sociedade possa entender e principalmente saber das consequências que esses danos, dessa violência causa, né? Na vida dessas crianças e adolescentes. Agora, essas crianças e adolescentes vítimas, né? Quem elas devem procurar, familiares, pessoas que possam denunciar esses casos, né? A gente está aqui no Centro de Referência em Atenção a Crianças e Adolescentes, que é também porta aberta para esses casos. Isso. O CRAD, né? Ele funciona 24 horas. Então, nós temos equipes multidisciplinares que acompanham, né? Esses casos, desde das portas de entrada, né? Das delegacias, dos IMLs, que acionam a nossa equipe. Inclusive, nesse caso, né? Do tabuleiro, a nossa equipe foi acionada, né? Nós fomos até o local e essa adolescente está sendo já acompanhada, né? Socialmente, psicologicamente por nossa equipe, né? Nós também temos esse contato direto com o judiciário, né? Esses pais, eles também são encaminhados para cá, para que possamos fazer esse acompanhamento nos grupos terapeutas, para que esse ciclo de violência, ele possa ser interrompido na família, né? E essa reconstrução desses laços familiares possa acontecer. Então, estamos, né? De portas abertas, né? O CRAD funciona 24 horas e que qualquer cidadão, né? Que seja vítima de violência ou com algum adolescente ou qualquer familiar que prese em si, pode entrar em contato conosco. Qual é a justificativa que esses pais, normalmente, apresentam para essa violência? Então, na maioria dos casos, né? Eles alegam, eles relatam que foi realmente um descontrole emocional, né? Que estava estressado, que aquela atitude daquela criança, do adolescente, né? Elevou o seu nível de estresse, né? Mas nós precisamos entender que o adulto, ele tem uma inteligência emocional muito mais fortalecida do que uma criança, né? Então, toda essa conduta de educar, nós precisamos ser reestabelecida nessa família, né? Então, essa criança, ela tem danos muito graves, principalmente danos psicológicos, né? Como fobia social, como crise de ansiedades e até medo mesmo daquele agressor, daquele familiar em decorrência das violências que sofrem. Muitas vezes, esses casos acabam chegando aqui e a vítima relata que não foi a primeira vez, né? Isso. A maioria dos casos, eles são recorrentes, né? Então, são anos de agressões e os danos, realmente, eles, muitas vezes, são irreparáveis, né? Então, assim, no CRAD, ele funciona 24 horas, como eu já falei anteriormente. Nós temos equipes especializadas para isso, né? Nós temos também aqui um núcleo da Defensoria Pública, que faz essa interlocução direta com todo o sistema de justiça, para que possamos dar, realmente, essa proteção integral que nossas crianças e adolescentes necessitam. O que pode acontecer com esses pais que agridem essas crianças e adolescentes? Eles são, né, autuados, eles respondem um processo criminal, né? Esse pai, ele foi preso em flagrante, como o Wilson já colocou. Ele se encontra ainda detido, né? E essa pena, ela pode ser até dois anos, né? Então, a lei do menino Bernardo também, ela preconiza que esses pais, eles possam vir também a fazer parte de grupos, né, terapêuticos, acompanhamento psiquiátricos e psicológicos, para também que possa ser cessado essa questão da violência no ambiente familiar. Inclusive, pode perder a guarda do filho? Isso. Dependendo da gravidade, né, dessa violência que foi cometida, o poder familiar pode ser destituído, né? Então, essa guarda pode ser realmente perdida. Certo. Vamos falar, então, dos contatos, né? A gente tem os números que podem ser acionados, né? Crianças também, que podem ter, inclusive, um aplicativo, né? Isso. Nós temos um aplicativo, Violência Zero, né? Que nós possuímos esse contato direto com esses denunciantes. Nessa denúncia, ela pode ser anônima. Então, sempre que a gente recebe essas denúncias, nós já encaminhamos para os órgãos responsáveis, né, para o Conselho Tutelar, que é a primeira porta de entrada de qualquer violação de direito de criança e adolescente e encaminhamos para as delegacias especializadas, para que elas possam realmente averiguar, né, a veracidade dessa denúncia, para que possamos dar realmente continuidade ao processo judicial. Muito obrigada, então, pelas informações. Olha, então, passando aqui, então, os números, né, que está aparecendo até aí na tela, tem um número fixo que as pessoas podem ligar para fazer a denúncia, que é o 3315-7230, e também tem o atendimento por WhatsApp, que é o 98882-2677 e o 98727-8600. Esse atendimento é 24 horas, né, só no ano de 2022 foram registrados mais de 400 casos de violência física contra crianças e adolescentes, e é por isso que a sociedade tem que estar atenta, essas crianças, vizinhos, porque como a gente viu, essa violência física, ela não cessa quando a criança acaba de apanhar, né, é uma violência que vai, muitas vezes, fica a vida toda e justamente por conta dessas consequências emocionais, esses danos emocionais. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado a você, agradeço a Samila também, a Gouveia, pelas informações aí do Centro de Referência de Atendimento a Crianças e Adolescentes, enfim, é muito importante o que a Samila falou e o que você também referendou agora no final, Maria, você como mãe, você tem três filhas, né, três meninas, né, eu tenho dois meninos, vocês do outro lado também têm os seus filhos aí, e é muito importante que a gente faça o seguinte, tem momentos em que você está estressado, está nervoso, está com dificuldades e muito mais. Você não pode jogar todas as suas frustrações em cima das crianças, que elas são as que menos têm culpa nisso, não pediram para nascer, e se nasceram, e se você tem a responsabilidade sobre elas, então é importante que você dê toda atenção e respeito. Às vezes o excesso, essa violência descabida, esse exagero, como nós estamos vendo nesses dois casos da garota de 14 anos, no tabuleiro do Martins, como também na Bahia, que o pai já se pronunciou pedindo perdão, dizendo que foi um momento de destempero dele e tal, mas já aconteceu, isso desencadeia nas crianças também mais violência. Essas crianças que continuarem com essas atitudes feitas pelos pais em cima delas, elas vão repetir isso com os seus filhos e com a população, com as pessoas que elas vão conviver. Então é terrível, é um mal horroroso que deve ser revisto e denunciado. Muito obrigado, Maria, você volta daqui a pouquinho, agradeço mais uma vez a Samila a Gouveia também pelas informações.